É plano agora que nós temos três sessões com diferentes organizações que nós trabalhamos. Cada um tem, por exemplo, o tema de turismo, o tema de economia, o tema de parte social, o tema também, por exemplo, de deporte, da cultura, o tema que nós estamos atendendo. Nós estamos a invitar a organização que está dentro desse setor para não ter uma ideia e prioridade com muita mira para nós e nós avisamos também que nós temos um plano que está grande, um plano que também é nosso sonho grande. Naturalmente, nós temos todos os que nos pôr em cada um plano, então isso também é importante para mencionar que nós temos uma ideia, nós estamos atendendo, então, naturalmente, vamos fazer isso, para nós cinco horas para a finalidade do trajeto, aqui nós temos um plano com o músico boneiro que vai para coisas grandes, e nós estamos atendendo para as pessoas grandes, onde nós temos um plano de alinear com o outro, pois nós temos, mas alguns há ideias e onde está contradecendo o outro, então é uma parte importante que nós temos que pegar um plano para alinear turismo junto, então, nós temos um ponto de iniciativa para a comunidade, mas as iniciativas é gerente com o outro, se não tiver ainda contradecendo o outro, então, então, é um plano que nós estamos prevenindo de criar um plano, e também temos um plano para mostrar a Ulanda com a direção que vai para a direção e a direção que vai para a prioridade.